A CIDADE NO BRASIL 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 O aeroporto também teve mudanças estruturais A pista passou por reformas, recebeu grooving As ranhuras que aumentam o atrito do avião com o solo E a torre de controle que tinha problemas de visibilidade Foi trocada por outra mais moderna Maria A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto